O PSDB deve definir nesta tarde a data para o término da votação das prévias do partido. A eleição para escolher o candidato à presidência da República não foi concluída neste domingo por falha no aplicativo de votação. As prévias do PSDB foram neste domingo em Brasília, onde 700 filiados puderam votar presencialmente. Mas a maioria iria votar pelo aplicativo, que apresentou falha. A votação foi suspensa às seis da tarde. Entre os pré-candidatos, há divergências sobre a data de retomada da eleição. O governador de São Paulo, João Dória, e o ex-senador, Arthur Virgílio, preferem que a votação seja concluída no próximo domingo. E essa não é uma questão política, mas é uma questão técnica. A questão política já havia sido resolvida, ou seja, que teríamos prévias no PSDB, que poderíamos ter em dois turnos, se não houvesse maioria absoluta no primeiro turno. Portanto, a previsão para o dia 28 já estava estabelecida. As urnas eletrônicas estarão disponíveis. O aplicativo pode e deve ser melhorado ao longo da semana. E no próximo domingo, aqueles que não tiveram oportunidade de votar, e foram muitos, lembrando que apenas 8% do universo cadastrado para votar no aplicativo, conseguiu votar no aplicativo. Já o grupo do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, defende que a votação seja encerrada nesta terça-feira. Nós queremos, portanto, que se conclua nos próximos 48 horas aí, este processo. Nós não queremos adiamento como eles querem para o próximo final de semana, nós queremos a conclusão deste processo. O presidente do PSDB se reúne nesta tarde com representantes das campanhas de Arthur Virgílio, Eduardo Leite e João Dória e com os técnicos responsáveis pelo aplicativo para ser avaliado o melhor momento para a retomada da votação.